Bom, nós estamos aqui no porto de Parintins, né? A Defesa Civil, juntamente com as outras secretarias, a SEMAT, Secretaria de Obras, Meio Ambiente, o órgão também, o IDAM, também está dando um apoio aqui. Todas as secretarias, comando do prefeito Bigacia, né? A gente está recebendo aqui a embarcação que trouxe essas 3 mil cestas básicas, aí que veio da SES, do Governo do Estado, né? E a gente está transportando aí para os nossos caminhões, caminhonetes, caminhar um baú, para levar para um depósito. E aí sim a gente vai montar a logística para distribuir para as famílias, né? As famílias que foram afetadas durante essa chuva intensa que ocorreu em Parintins.